Meus amigos, antes de começar a história, eu gostaria de agradecer a todos pela visita e pela amizade. Caso gostem, por favor deixe um like e um comentário que desejarem. Caso ainda não seja inscrito e desejar ouvir as nossas histórias todos os domingos, por favor se inscreva. Que Deus abençoe a todos nós. Em uma linda cidade brasileira. Oito horas da noite. Rebeca levantou do sofá e foi até a porta para receber a visita. Mas ao abri-la, não havia visita. Não havia ninguém. Surpresa e pensativa, ela retornou ao sofá, porém antes mesmo de se ajeitar. Levantando rapidinho, Rebeca correu até a janela para ver quem era o brincalhão ou a brincalhona. Mas como antes, não viu ninguém. Fosse quem fosse, já havia escondido. Mas não havia onde se esconder. A parte da frente da casa era puro concreto, sem plantas e vazia. Tampouco havia muro, apenas uma grade de um lado ao outro do lote e um portão. Porém, algo chamou a atenção de Rebeca. Do outro lado da rua, parado na calçada, um estranho homem olhava em direção à sua casa, subiando. Teria sido ele, pensou Rebeca. Seria um conhecido? Impossível reconhecê-lo daquela distância e com a pouca luz do poste mais próximo. E enquanto ela matutava, o estranho homem começou a cruzar a rua em direção ao seu portão. Assobiando. E rapidamente, Rebeca fechou a cortina e depois de apagar a televisão e a luz da sala, sentou-se ao lado do telefone, pronta para chamar a polícia. Segundos depois, o portão foi aberto. Rebeca pôde ouvir assustada as passadas do estranho homem em direção à sua porta. E outra vez. Rebeca perguntou quem era, mas ele não respondeu. O medo aumentava. Escondida no escuro da sala, podia ver a sombra daquele estranho parar em frente ao vitro da janela, assobiando. Assobiando e com a cara encostada no vidro, tentando ver o lado de dentro. E assobiava. E olhava. Não suportando mais o medo, Rebeca chamou o número de emergência. E depois de contado ao estranho homem, em voz baixa, pediu ajuda e desligou. Três blocos dali, o policial Marcos dirigia tranquilamente sua viatura, quando recebeu um direto pedido da operadora Ana para que fosse socorro de Rebeca. E sem perda de tempo, ele acendeu as luzes e saiu naquela direção. Ao chegar no endereço, o estranho homem já havia desaparecido. As luzes da casa estavam todas apagadas. Marcos abriu o portão e, ao chegar diante da porta, bateu, se identificando como policial. Mas Rebeca não atendeu. Depois de alguns minutos, observando a residência, Marcos retornou à viatura e comunicou à operadora que tudo parecia normal. E saiu, prometendo ficar nas proximidades. Do lado de dentro da casa, agachada ao lado do telefone, Rebeca esperava agoniada pela ajuda policial. Do lado de fora, o estranho homem parecia não desistir. Caminhando tranquilamente entre a porta e a janela, ele assobiava um estranho e assustador assobia. Com a maior calma do mundo. Paciente. Sem pressa. Um pavor. Mas a polícia não chegava. Não aparecia. E mais uma vez, Rebeca chamou o número de emergência, reclamando e implorando por ajuda. Do outro lado da linha, parecendo não acreditar na situação, a operadora continuava a pedir por calma e paciência. E naquele instante, o estranho homem arrombou a porta e entrou. E a ligação foi desconectada. E tudo acabou. Pertinho dali, Marcos ouviu um estranho apelo da mesma operadora, pedindo ajuda imediata para o endereço de Rebeca. Extrema emergência, extrema emergência, dizia a operadora. E mais uma vez, ele acendeu as luzes e acelerou o máximo que podia naquela direção. Agora, já parado na esquina do lote, Marcos esperava por reforço, ao mesmo tempo que observava a casa de Rebeca. Não conseguia ver nada. Como da primeira vez, a casa estava escura e silenciosa. Nada de anormal parecia acontecer. E enquanto esperava com a pistola na mão, o vizinho observava o que acontecia da sua janela. E minutos passaram. A situação continuava igual. Nenhum sinal do homem ou de Rebeca. E ao notar a presença do vizinho na janela, Marcos cruzou a rua para perguntar quem vivia naquela casa. Ninguém. Está abandonada por mais de cinco anos, disse o vizinho, desde que a dona foi violada e assassinada. Acrescentou ele. Marcos não podia compreender o que ouvia. Quem chamou a operadora? Pensava preocupado. E depois de vários minutos esperando por reforço que não aparecia, Marcos resolveu checar a residência sozinho. Pela janela, ele podia ver a sujeira e o estado de abandono do interior da sala. Os poucos móveis que haviam ficado para trás se encontravam cobertos de poeira ou quebrados. O vizinho parecia ter razão. Não havia nenhum sinal de vida naquela casa. Marcos, mais confuso que antes, retornou à viatura e, chamando a central, pediu a confirmação do endereço da emergência. Do outro lado da linha, uma outra operadora perguntou de que emergência se tratava. Da senhora Rebeca, respondeu Marcos. E depois de ouvir que nenhuma das operadoras tinha conhecimento de tal emergência, Marcos permaneceu em silêncio, sem ação e pensativo. Pela manhã, ao comentar do que havia passado com os colegas policiais, todos negaram ter ouvido a tal chamada de emergência. Marcos não podia entender. Inconformado com aquela situação inexplicável, ele resolveu investigar sobre o assassinato ocorrido naquele endereço. E, para seu susto, o assassinato de uma senhora havia acontecido anos atrás e aquivado como negligência policial. Segundo o reposte, a operadora em serviço havia feito pouco caso das chamadas e das súplicas de uma pobre vítima chamada Rebeca. Violada e assassinada no interior da sua casa. Uma vergonha dolorosa que resultou em uma ação judicial contra o departamento policial local. Um vexame imperdoável. Mas o mais intrigante é que a operadora por constrangimento, culpa ou peso de consciência havia se suicidado poucos meses depois do assassinato. Uma operadora cujo nome era o mesmo da operadora que havia pedido a ajuda de Marcos. Ana. Te cuida e muito obrigado.